E nesse vídeo você vai acompanhar como está a execução da alvenaria dos dois kitnets que a gente está construindo. Você já deve ter conferido o vídeo do projeto e o vídeo da gente fazendo a fundação aqui desses kitnets e agora você vai conferir como está a evolução das paredes com os blocos de concreto celular. Aqui na chegada dos kitnets a gente tem um corredor e aqui no centro a gente tem as duas portas de acesso. Um apartamento do lado esquerdo e outro do lado direito, os dois idênticos espelhados através dessa parede divisória. Aqui uma vista frontal da fachada dos kitnets, aqui desse lado tem um corredor de ventilação onde vão ter duas janelas para melhorar a circulação de ar internamente dos imóveis. Aqui a gente já tem um assentamento de três blocos, essa altura aqui está com um metro e meio da parede. Para a gente chegar na laje ainda tem mais dois blocos para completar 2,50 de altura e mais 20 centímetros da viga que vai apoiar a laje e cobertura desse imóveis. Esse aqui vai ser o quarto, ali no canto vai ficar a cama, aqui o guarda-roupa. São dois kitnets bem compactos, cada um tem apenas 30 metros quadrados. Aqui você pode conferir a estruturação, as estruturas embutidas que vão suportar todo o peso da estrutura. Você vê que tem bastante pilares, como nossos pilares são muito esbeltos, então a gente compensa essa esbelteza dos pilares executando em maior quantidade. Aqui agora eu estou no fundo da sala, mais ou menos onde vai ser a cozinha, e eu estou andando sentido à frente dos kitnets. Aqui é a porta principal de entrada e nessa direção eu estou saindo do imóvel. Esse aqui é o banheiro, é um banheiro bem pequeno, bem compacto, ele tem 1,20 por 2 de comprimento. Aqui eu estou no canto da cozinha, conjugada com a área de serviço, ali a entrada principal, ali vai ser a porta do quarto e aqui a porta do banheiro, muito compacto, em apenas 30 metros quadrados. A gente vai executar sala, cozinha, com área de serviço conjugada, um quarto e um banheiro. Você sabe conferir o prumo das paredes, para ver se elas estão exatamente planas e alinhadas. Se você já sabe, é excelente. Se você não sabe, agora eu vou te ensinar o prumo das paredes para ver se elas estão exatamente planas e alinhadas. Eu vou te ensinar uma forma bem simples, mesmo sem equipamentos, de como você pode conferir o prumo das obras que você executa. Então aqui eu tenho um equipamento de última geração, importado do exterior, chamado gambiarra, um pedaço de madeira, uma linha de pedreiro e um tijolo amarrado na ponta. E com esse sistema bem simples, eu posso facilmente conferir o prumo das minhas paredes, dessa forma. Isso aqui é um prumo perfeito. A gente usa a gravidade para nos ajudar a ter uma referência de prumo perfeito. Então, para eu saber se minhas paredes estão no prumo, a única coisa que eu tenho que fazer é conferir se elas estão alinhadas com esse meu prumo perfeito. E isso é muito fácil de resolver com uma trena. Então, olha só. Aqui eu tenho quase 24 centímetros. E aqui embaixo... Eu tenho exatamente a mesma medida. Lógico que isso aqui balança um pouco por causa do vento. Então, você tem que ter um bom senso de aqui na extremidade, está vendo que está balançando? Você tem que ter a sensibilidade de perceber ou de tentar parar o seu prumo para você conseguir medir se a sua parede está no prumo. E agora, conferindo essa outra parede, aproximadamente 31 centímetros e meio. Está balançando um pouco. Menos de 31 centímetros e meio. E aqui embaixo, está balançando bastante. Praticamente a mesma medida. Então, dessa forma, muito simples, você consegue conferir o prumo das suas paredes que a sua equipe está executando. Então, era isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Espero que você tenha curtido todo o trabalho que a gente está executando aqui nessa obra. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um legal, porque assim você me ajuda muito com a divulgação do nosso trabalho. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve logo, ou você vai acabar perdendo as próximas obras que eu vou postar. Me chamo Thiago Mello, te vejo no próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto